Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui tentando acessar o Facebook, tem aqui um negócio de segurança de dois fatores, um monte de... Gente, isso aqui dificulta só para nós, donos das contas, porque os hackers, crackers e não sei o que mais, gente, eles não passam por aqui, eles conseguem achar falhas no sistema, e entra sem senha, sem não sei o que, e não está cada dia, infelizmente não é mais comum você ter conta, roubar, trocar sua senha, gente, aí tem aqui, né, aqui dois fatores, ela mandou para o meu celular, vamos lá ver, eu sei que para os bandidos, eles conseguem fazer tudo, um monte de coisa de dois fatores, e não chega aqui, como é que faz? mas não recebi, foi mandado para o meu celular, também não funciona direito, ah, aqui, o que aconteceu? Eu troquei de, por outras questões técnicas, eu tive que, instalar e desinstalar, esse aqui é o museu da Firefox, né, de tempos em tempos eu preciso, mas que coisa, vem aqui, isso serve, save em browser, meu negócio de segurança e salvar no browser, se eu disse aqui não salvar, da próxima vez que eu entrar tem aqui outro código, gente, não, salvo, né, aí eu consigo acessar a minha conta, meu Deus, deixa para lá, tá complicado, tá complicado, dois fatores, senha difícil, cheia de números, cheio de caracteres especiais, cheio de, outras coisas e, o pessoal descobre, é, desgraça, mesmo assim é difícil, tá, o pessoal passa sem, colocar a senha, desgraça, é igual alarme para carro, só estoura na nossa mão, na mão, bandido que está na rua solto, que rouba o nosso carro para tomar uma cervejinha, meu, os caras, papum, com tudo ligado, todos os alarme ligados, o cara vai lá e a pessoa vai lá e tchum, arranca nosso, nosso carro, moto, caminhão, o que seja, que foi fruto do nosso sangue, do nosso trabalho, obrigado viu, muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final, se você quer ver mais sobre esse assunto, que você, acabou de ver ou, os meus passeios de bicicleta, os meus vídeos sobre cavalo, a gente tem aqui a nossa playlist, então, você pode vir aqui no canal, youtube.com.br conteúdo animal, você vem aqui na nossa playlist, tem todos os assuntos, aí o assunto que te interessar, clica aqui, veja a listagem, vê se tem alguma outra que pode, ser útil para você, aproveita aqui ó, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho, para receber todas as atualizações, notificações, nós temos vídeos todos os dias, umas 8 da manhã, normalmente uma gameplay, 8 horas da noite, um vídeo tutorial, aos finais de semana, tem as passeias de bicicleta, as minhas aulas de equitação, ou uma cobertura de algum evento, sobre animais de estimação, nós temos aqui a comunidade, na sexta-feira, no final de semana, eu posto a programação da semana, nós temos patrocinadores, eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo, então se está precisando de algum serviço, ou produto que eles vêm, por favor, desça aqui na, na de comentários, vê se tem algum, uma empresa, algum, prestador de serviço que, possa, se você possa estar precisando, nós também, além do canal, nós temos uma empresa de hospedagem, de websites ó, conteúdo animal.com.br barra sites, se você ainda não tem, nós desenvolvemos, e hospedamos, nós, você já tem um site, e, o que eu estou cobrando é menor, do que você está pagando, entra, nós fazemos a transferência, de onde está para os nossos servidores, sem nenhum custo, e você está tendo um serviço, mais barato, provavelmente melhor, certo, sim, convite seus amigos a conhecerem o nosso canal, gostem dos mesmos assuntos, vídeos, para eles visitarem o canal e, verem o nosso conteúdo, ficou alguma dúvida, sugestão, por favor, deixe aqui embaixo na, na área de comentários, nós temos um, aqui ó, vídeos patrocinados por comentários em vídeos anteriores, então você pode participar do canal, se ainda ficou alguma dúvida, ou alguma correção de algum vídeo meu, por favor, esse número só aumenta, agradeço muito pela sua atenção, espero ter sido útil, espero ter mostrado uma, paisagem bonita, se você gosta de cavalos, tamo junto, é isso, valeu, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.